Olá pessoal, tudo bem? A Graça e a Paz de Jesus, eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Aqui está a Bíblia Sagrada, nosso tesouro, nosso bem maior, que nos ensina a caminharmos com Deus, nos ensina princípios e valores tremendos que podem impactar e abençoar o nosso coração. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Namã, a cura de Namã, um episódio muito conhecido no texto sagrado, muito usado por pregadores, para que as pessoas realmente possam aprender lições valiosas acerca da fé, acerca de milagres, acerca do sobrenatural. É sobre isso que nós vamos falar, já quero mandar um abraço para Gisele, Aline, fisioterapeuta, nossa querida irmã, Cida Tait, também preciosa, Deus te abençoe nessa manhã maravilhosa na presença de Deus. Estamos, como sempre, iniciando aqui, lendo a Palavra de Deus, em 2ª Reis, capítulo 5, versículo 1. De 1 a 14, o texto sagrado diz, Namã, comandante do exército, o rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. E era ele um herói de guerra, porém, era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu Senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, Vai, anda, e eu enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper, ele estava em aliança aqui com Israel, para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgastes a tua veste? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha que coisa linda. E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Namã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, Pensava eu que ele sairia a ter comigo? Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e restauraria o leproso, né? O lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, abana e farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, ou seja, nos rios de Damasco, e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão, Namã, sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha que coisa linda, que texto maravilhoso da palavra de Deus. Olha que milagre tremendo Deus realizou apenas com a obediência de Namã. Então nós aprendemos aqui uma grande lição na vida de Namã, nesse episódio com o profeta Eliseu, nesse milagre que aconteceu na terra de Israel. Namã é um dos grandes líderes militares daquela época. Conquistou amor e respeito do seu rei e da sua nação. Era um homem conhecido, era um homem famoso, era um homem de status, poder. Tinha tudo o que um homem desejaria. No entanto, apesar de toda a sua força, de todo o seu poder, Namã sofria de uma terrível doença de lepra. Terrível doença de lepra. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha, status, poder, fama, conhecimento militar, não adiantava de nada diante do seu problema, que era a lepra. Quando o seu rei soube do profeta hebreu, chamado Elias, queria poder ajudá-lo. Chamou Namã, repleto de grandes expectativas, e talvez antecipando uma grande cura, diante de uma corte, de um outro grande homem, que era o rei em Israel. No entanto, ao invés de um encontro impressionante com o profeta Eliseu, Namã recebeu instruções simples, através do mensageiro de Eliseu. Nem Eliseu foi ver ele. Ele não viu o rosto do profeta, ele apenas recebeu instruções do mensageiro do profeta. Isso meio que ofendeu, nós vemos aqui a luz da palavra, ele estava acostumado a ser bem recebido, ele estava acostumado com pompa e circunstância, Namã estava acostumado a ser reverenciado pelas pessoas. Mas Eliseu não fez isso, mandou o seu mensageiro, para que ele se lavasse, com uma instrução bem clara, que Namã lavasse sete vezes no Rio Jordão, isso irritou, é claro, Namã, ele recusou-se de forma veemente, ali naquele momento, a seguir a prescrição do profeta Eliseu. Ele não era educado, provavelmente orgulhoso, soberbo, arrogante, demonstrou orgulho ali, falsas expectativas, uma espécie de inflexibilidade, bastante semelhante a muitas pessoas, até crentes, líderes, pessoas nos dias atuais. Primeiro, ele queria uma solução rápida. Segundo lugar, ele esperava um tratamento especial. Em terceiro lugar, ele mantinha certas convicções, sobre uma solução. Em quarto lugar, ele ficou irritado, com o tratamento recebido, que julgava injusto. Em quinto lugar, rejeitou a nova solução, que o profeta Eliseu havia dado para ele. Porém, como um líder forte, Namã havia se ladeado, se rodeado de pessoas, que podiam se pronunciar, discordar dele. E no seu círculo mais íntimo, ele recebeu um bom conselho. Namã mudou o seu pensamento, seguiu as orientações do profeta, e seguindo as simples instruções do profeta, ele foi curado. Seguindo as simples instruções do profeta, ele foi curado. E aqui nós temos uma grande lição. Se seguirmos as simples orientações dos profetas de Deus, da palavra de Deus, dos homens e mulheres de Deus, na nossa vida, seremos curados, seremos restaurados, seremos libertos. As coisas de Deus são simples, as coisas de Deus não tem pompa circunstância. Deus é alguém que tem instruções simples, e se simplesmente obedecemos a palavra de Deus, seremos restaurados, seremos purificados, seremos curados, conforme nos ensina o texto sagrado. Então, líderes que permanecem educáveis, polidos, flexíveis, recebem bênçãos contínuas e inesperadas da parte de Deus. homens e mulheres de Deus, que são educáveis, que são polidos, que são flexíveis, a voz atento, sensíveis, a voz do Espírito Santo de Deus, recebem de Deus bênçãos contínuas e inesperadas. Eu quero declarar sobre a tua vida, que o ano de 2024, será um ano de frutificação, será um ano de virtude, graça, bênção, frutos do Espírito Santo sobre a tua vida, o ano de 2024, a palavra de Deus para os nossos corações, na nossa comunidade, é o ano da frutificação, o ano de quebrantamento, de arrependimento, de contrição de espírito, um ano onde eu e você, seremos uma bênção na vida de outras pessoas, alcançaremos vidas, almas, para a glória de Deus, na medida em que, assim como Namã, ouvirmos as simples instruções, do Espírito Santo de Deus, dos homens e mulheres de Deus, na nossa vida, da palavra do nosso Deus, as instruções, simples de Deus, farão toda a diferença, na nossa vida, mas se você for um crente, um cristão, um líder, não educavo, grosseiro, soberbo, orgulhoso, infelizmente, você ficará para trás, enquanto o nosso mundo muda, você não vai mudar, e as coisas não mudarão ao seu redor, enquanto Deus faz coisas novas, na nossa cultura, no nosso mundo, você não experimentará as coisas novas de Deus, então, se estamos adentrando num novo ano, precisamos, novos posicionamentos, novas condutas, novos comportamentos, geram um novo futuro, diante do Senhor, então, seja como Namã, não endurecendo o coração, mas ouvindo bons conselhos de Deus, na nossa vida, seguindo as instruções, simples do Senhor, receberemos o milagre, seremos abençoados, Deus fará coisas tremendas, na nossa vida, coisas, bênçãos contínuas, e inesperadas, na nossa vida, na medida em que nós seguimos, as instruções simples do Senhor, dos homens e mulheres de Deus, da direção do Espírito Santo, e da palavra do nosso Senhor, é o que nós podemos aprender, nesse lindo episódio de Namã, resista a dureza no seu coração, resista, toda e qualquer dúvida, incredulidade, não duvide, da orientação de Deus, siga as instruções claras, do Senhor, sempre reclaro, respaldado, na palavra, quando vier de outras pessoas, sempre tem que ser filtrado, na palavra de Deus, nunca faça nada contrário, a palavra de Deus, por mais que, um ser iluminado, um líder religioso, uma pessoa ou outra, falar algo para você, filtre sempre, na palavra de Deus, Deus nunca vai falar algo, contrário a sua palavra, Deus nunca vai dizer, para você fazer algo, que vai contra a sua natureza, e aquilo que ele tem ensinado, segundo as sagradas escrituras, por isso nós precisamos, conhecer a Bíblia, conhecer o nosso Deus, desde já, aqui na continuação, você tem a disposição, no nosso Facebook, no nosso Youtube, no nosso Instagram, da Igreja Casa na Rocha, você tem ali, os cultos, que nós ministramos ontem, duas palavras poderosas, a primeira palavra, que ensina sobre Jesus, o nosso referencial, a seguir, de domingo de manhã, e a segunda palavra, a onisciência de Deus, que eu preguei, ontem, domingo, à noite, tá bom? então, vem estar conosco, fiquem conectados conosco, dá um joinha, aperta no sininho, deixe nos comentários, o que Deus falou com você, através desse episódio de Namã, da onde você está nos assistindo, o que você aprendeu, através desse nosso estudo, da onde você está nos assistindo, o que você achou, dessa palavra, para o seu coração, aperta aqui no sininho, no aviãozinho, também compartilhe esse vídeo, através do seu histórico, do seu WhatsApp, Facebook, Youtube, Estamos à disposição, colocando em todos os canais de mídia, para abençoar o teu coração, e diariamente, de 300 a 500 pessoas, às vezes até mais, estão assistindo os nossos vídeos, sendo abençoados com esta palavra, hoje é um dia de consagração, de unção, de graça de Deus, e estamos aqui na presença de Deus, para trazer essa palavra, ao seu coração, amém? Quero terminar orando pela tua vida, quero agradecer aqui, ao vivo, sempre tem uma galerinha aqui ao vivo, Marcelo Rodrigues Piscina, a Ferreira Medeiros, a nossa querida Michelinha, a Deliane, sempre está aqui conectada conosco, a Gisele, fisioterapeuta, Cida Tait, que Deus os abençoe, preciosos, que a graça e a paz de Deus venham sobre você, tua casa, tua família, e que o Senhor te abençoe da exisião, que o Senhor faça resplandecer, o seu rosto sobre ti, te encha com a sua paz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, em Cristo Jesus, e a vossa mente, que o Senhor, te ajude, a ter sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus, e seguir as instruções simples, do Senhor, para que você tenha uma vida abençoada, milagres, curas, maravilhas, libertação, transformação de vida, da parte do Senhor, assim como Namã foi curado, você seja curado, liberto, transformado, receba milagres e maravilhas de Deus, o ano de 2024, seja um ano de frutificação, de Deus na tua vida, como diz o Salmo 1,3, ele será, como uma árvore plantada, junto a ribeiro das águas, que dá o fruto, dá o seu fruto ao seu tempo, e cujas folhas não murcharão, e tudo que ele fizer prosperará, eu quero declarar prosperidade, benção, milagres e maravilhas de Deus, sobre a tua vida, em o nome de Jesus, amém, e amém, que no link da descrição, também tem todas as informações, para que você possa contribuir, no nosso ministério, se levante, como um cooperador fiel, nessa obra linda, que Deus está fazendo, desde já um grande abraço, beijão, Deus vos abençoe, um dia abençoado, na presença de Deus, e eu conto contigo, para dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni, no Youtube, e compartilhar esse vídeo, através das suas redes sociais, que Deus te abençoe, amém, e amém.